O exército de Israel atacou na madrugada deste domingo o norte, centro e sul do enclave palestino de Gaza, provocando pelo menos 22 mortes, entre elas 10 crianças, no bombardeio de habitações, segundo informações de fontes palestinas. Ao menos quatro palestinos foram mortos e um número desconhecido de feridos no campo norte de Jabalia, depois que aviões israelenses bombardearam dois apartamentos. Além disso, uma mãe e seus filhos foram mortos esta noite na cidade de Deirabalá, no centro da faixa, em um ataque israelense a uma casa localizada no sul da cidade, e outros quatro palestinos, incluindo uma mulher e uma menina, além de seis feridos, morreram em um ataque a uma residência em Abassan Al-Kabira, a leste de caniunes, segundo fontes palestinas. Outras sete pessoas, incluindo três crianças, morreram hoje cedo em um ataque de aviões de guerra israelenses contra uma torre residencial no campus de refugiados de Nuseirat, segundo informou a Al-Jazeera, cuja retransmissão é censurada por lei em Israel. De acordo com o exército, as tropas israelenses continuam operando tanto em Deirabalá como em caniunes, eliminando lançadores de foguetes e armamento. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que ao menos 25 pessoas foram mortas e outras 72 ficaram feridas em Gaza ontem, elevando o número oficial de mortos desde o início da guerra para 40.099 e o número de feridos para 92.609. Além disso, as autoridades sanitárias estimam que cerca de 10 mil corpos de pessoas desaparecidas permaneçam enterrados sob os escombros do enclave, sem que as equipes de resgate tenham acesso a eles. Durante 317 dias consecutivos, Israel manteve sua ofensiva na faixa de Gaza, ignorando a Corte Internacional de Justiça, que ordenou que evitasse o genocídio em sua ofensiva militar em Rafá. No total, quase 2 milhões de pessoas de toda a faixa foram deslocadas à força, sem nenhum lugar seguro para onde fugir.